Sabe com quem você está falando? Essa é uma frase muito conhecida e muito utilizada aqui no Brasil por pessoas que, se sentindo superiores às outras, falam isso para intimidar, para ofender, para humilhar. E foi isso que um funcionário de um condomínio de alto luxo aqui do Distrito Federal ouviu de um morador. Vitória Mello, é exatamente onde você está, né? Boa noite. Vitória Mello, é exatamente onde você está, né? O morador fez até ameaça sobre o emprego de um dos seguranças. Se você acha que ter dinheiro é ter educação, não é não, Felipe. Vamos ver um trechinho desse vídeo, olha só. Vai tomar no seu... E vai você tomar no seu... Você vai me tirar de onde eu moro, babaca? Ou eu te tiro aqui, seu babaca? Vem você me tirar daqui, babaca. Você sabe que eu sou, idiota? Você sabe que isso... Quem que você é? Me dá o seu nome, eu quero o seu nome. Carregado, senhor. Carregado tem nome de quê? O que você vai fazer comigo? Vai tomar... Vou te mandar embora do condomínio. Parabéns, senhor. Vamos ver se não vou mandar? Você é síndico agora? Não, mas eu mando um síndico, inclusive, porque quem paga o condomínio é o seu babaca. O senhor tá com o condomínio? Tem 422 apartamentos desse condomínio. F***, tá prazer. É milhão de carrega, que é sua, que não é nada. Você é o quê? Só por aqui, só onde que eu forrado? Seu babaca. Que isso? Quem que você pensa que você é? Bom, nós entramos em contato com o síndico desse condomínio, tentamos falar com ele por telefone, mas ele não atendeu as nossas ligações. Eu fui até a portaria, mas me informaram que ele não estaria aqui no momento. Funcionários me disseram que esse morador já foi identificado, ele mora aqui no condomínio, aluga um apartamento há cerca de seis meses e já tem histórico de confusão. Agora, o advogado do condomínio vai entrar com uma ação contra ele. Felipe, vamos ver se aprende, né? É com você. Mas que bom saber, Vic, que a administração do condomínio, que o advogado de um condomínio de luxo não permite que um morador, só porque paga muitos milhares de reais para morar ali, se sinta no direito de humilhar um funcionário que está apenas cumprindo ordens, ordens, aliás, que valem para todos. Obrigado, Vic. Obrigado, Vic.